As Doze Promessas do Coração de Jesus Sétima Promessa Da Tibieza ao Fervor As Almas Tíbias se tornarão fervorosas Dai-me o fervor, Coração de Jesus Dai-me o fervor, Coração de Jesus Eu confio nas promessas do Senhor Dai-me o fervor, Coração de Jesus Tibieza Esta palavra já caiu quase em desuso, mas infelizmente o que ela significa está muito presente no meio de nós É uma frieza espiritual Uma falta de motivações mais profundas Um desinteresse pelas coisas do alto Ao contrário do que normalmente se pensa, o tíbio pode ser um cristão praticante Vai à missa, reza, comunga, mas é tíbio porque não sente o sabor do pão da vida Não sente o afeto de Deus Está frio Existem muitos motivos para se cair na tibieza Um deles é viver constantemente na beira do abismo Existem pessoas que fazem a seguinte pergunta Padre, até onde posso pecar levemente e sem o risco de ir para o inferno? De pecadinho em pecadinho, vamos cavando nossa própria sepultura É claro que existem pecados veniais e pecados mortais E, bom, os veniais seriam buracos na estrada que me leva para a cidade, lá no alto da serra Até que dá para passar Os mortais seriam a queda de uma barreira que impede totalmente a passagem por aquela estrada Mas se deixamos o caminho sem reparos A chuva vai acabar aumentando o tamanho dos buracos E um dia acabamos sendo surpreendidos por aquela placa indesejada Trânsito impedido É a tibieza Mas a pior A pior das tibiezas talvez nem seja a do pecador Mas a do indiferente Existem pessoas que vivem tão próximas de Deus Que já nem sentem mais sua presença É o caso daquele ministro da Eucaristia Ou talvez até um padre Que perdeu o gosto pela missa Tornou-se funcionário do sagrado Já não consegue se maravilhar com a graça de Deus Vive num inverno Ou seria um inferno A tibieza É uma doença espiritual E o remédio pode ser a espiritualidade A devoção Ao sagrado coração de Jesus Olhando para esta imagem que temos em nossas casas Vejo aquele coração pegando fogo e me pergunto Meu coração Está quente ou frio? E sinto que o Senhor repete para mim A advertência feita na Bíblia Olha, o morno Eu cuspo de minha boca O tíbio é alguém morno Neste novo milênio Precisamos de cristãos quentes Gente com fogo no coração E que tenha coragem de anunciar e defender a vida Com um renovado ardor missionário Então Não vamos esquecer que este fogo É o mesmo que acendeu os apóstolos no dia de Pentecostes É o fogo do Espírito Santo Com este dom do coração de Jesus Não há lugar Para tibieza Eu confio nas promessas Do Senhor Dai-me o fervor Coração De Jesus Sagrado coração de Jesus Livrai-me da tibieza Da frieza espiritual Dai-me sentir aqui na terra O sabor O sabor das coisas do céu Eu sei que a vida Não se resume a milagres Sucessos e vitórias Existe a hora do fracasso Sei que sempre acabamos cedo ou tarde Experimentando o peso da cruz Mesmo para estas horas Eu peço Livrai-me da tibieza E ensinai-me A sentir a força do amor Na festa No riso E na dor Amém E na dor Sina Amém 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 Obrigado.